Música Bate, bate, arranha, arranha Eu vou contar uma história sobre algo que minha avó costumava me contar, e acreditem Essa é uma história verdadeira, diz ela Tudo aconteceu há muitos anos na minha cidade, que naquela época era apenas um pequeno povoado no interior, bem longe da cidade grande O lugar era pouco mais do que uma pequena praça com uma igreja, um parque, uma prisão e uma escola, com todas as casas agrupadas ao redor A rua principal era de paralelepípedo e as demais de chão de terra A cidade estava muito orgulhosa da recém-inaugurada escola, já que era um tempo em que quase ninguém adulto tinha estudo Era Semana Santa, e uma turma de alunos copiava a lição da lousa em seus cadernos Todos tinham entre 8 e 9 anos de idade, sua professora era uma linda jovem que havia chegado na nossa pequena cidade há pouco tempo Enquanto as crianças estudavam, a professora virou o rádio pra ouvir a previsão do tempo Ela planejava levar as crianças pra jogar na quadra mais tarde naquele dia e queria ter certeza de que não iria chover De repente, a previsão do tempo foi interrompida por um boletim de notícias da pequena rádio da cidade Este é um anúncio importante Um assassino condenado fugiu da prisão local e está solta Ele está armado com um machado e é muito perigoso Por favor, não tente prendê-lo A polícia está à sua procura A professora correu pra sala e desligou o rádio Ela não queria alarmar as crianças Mas já era tarde As crianças ouviram a transmissão e ficaram assustadas com a notícia Afinal, todos sabiam que a prisão era muito próxima da escola A professora tentou tranquilizá-los e lhes disse pra não se preocupar Alguns minutos depois, o diretor da escola passou de sala em sala avisando aos professores Fomos informados que a polícia está procurando o bandido por toda a cidade E que ele pode se esconder em qualquer lugar Fomos aconselhados a trancar as portas e as janelas da sala de aula Até que a polícia tenha a situação sob controle Repito, tranque todas as portas e janelas até novas instruções Isso é tudo A professora então disse pra turma ficar calma Ela pegou a chave e trancou a porta da sala de aula Então, ela deu a volta e fechou as janelas Se certificando que eles estavam seguros e que ninguém poderia entrar Uma garotinha levantou a mão e perguntou se podia ir ao banheiro A professora não queria deixá-la ir Mas a garota insistiu A professora finalmente cedeu e deu permissão pra ela ir ao banheiro Afinal, era improvável que o assassino viesse até a escola sem ser notado por alguém Ela disse a garota que quando voltasse teria que bater na porta da sala de aula Então, eles saberiam que era ela E poderiam deixá-la entrar O código era Três toques e dois arranhões Bate, bate Arranha, arranha A garota saiu pra ir ao banheiro E a professora trancou a porta atrás dela Para tirar a mente das crianças da situação assustadora Ela começou a contar algumas histórias Depois que 20 minutos se passaram E a menina ainda não tinha retornado A professora começou a ficar preocupada Se perguntava por que ela estava demorando tanto De repente, eles podiam ouvir passos no corredor Todos na sala de aula congelaram Então, eles ouviram barulho na porta Bate, bate Arranha, arranha Ela está de volta Suspirou a professora em alívio Ela caminhou até a porta E se não for ela Perguntou um garotinho Que estava tremendo de medo A professora hesitou A chave a centímetros da fechadura Mais uma vez Eles ouviram o barulho na porta Bate, bate Arranha, arranha Deve ser ela Disse a professora Ela colocou a chave na porta E a destrancou De repente A porta da sala de aula Se abriu em um estrondo Batendo contra a parede Um homem muito alto estava lá Na mão direita Ele segurava um machado E na mão esquerda Segurava a cabeça decepada da menina O assassino fugitivo Entrou na sala sorrindo de orelha a orelha As crianças estavam todas presas lá dentro Tudo o que podia ser ouvido Nos corredores da escola Eram gritos de terror E de dor No caos E mesmo ferida A professora conseguiu quebrar uma janela E pular para fora Ela escapou com vida Se arrastando no gramado da escola As crianças no entanto Não tiveram tanta sorte Quando a polícia chegou Encontraram o assassino Sentado no meio da sala de aula O chão As paredes E o teto Estavam cobertos de sangue Os pedaços dos corpos das crianças Estavam espalhados pela sala Ele tinha cortado Todas as crianças em pedaços Encontraram o corpo sem cabeça da menina Na terceira cabine do banheiro A polícia descobriu O que provavelmente tinha acontecido O prisioneiro fugitivo Deve estar escondido no banheiro Ele deve tê-la surpreendido na cabine E ela lhe contou sobre a senha Achando que ele poderia poupar sua vida Hoje a professora já é uma idosa E está em um hospital psiquiátrico Ela nunca se recuperou do incidente E não consegue parar de falar repetidamente Bate, bate Arranha, arranha Bate, bate Arranha, arranha A escola acabou abandonada Porque os pais se recusavam A mandar seus filhos para lá Havia muitas lembranças ruins A escola foi deixada do jeito que era Quando os assassinatos ocorreram Hoje Muitos e muitos anos depois É só um prédio em ruínas Servindo somente para abrigo de mendigos E de cães de rua Mas Até os próprios mendigos Evitam transitar na velha escola à noite Eles dizem Que nas horas mortas da madrugada Não é raro serem acordados Por estranhos ruídos Que segundo eles São provocados Pelas assombrações das crianças mortas Os barulhos Sempre vêm da porta de alguma sala O barulho é sempre o mesmo Bate, bate Arranha, arranha Nunca Humilhe Alguém No início do século XX A escravidão havia recém terminado no Brasil Entretanto A maior parte das pessoas ricas Ainda olhavam os negros Ex-escravos Como Animais E foi nesse cenário Que uma jovem negra Que havia perdido seus pais Há pouco tempo Foi acolhida por um homem bondoso O homem era dono de muitas terras Tinha muito dinheiro E havia lutado ao lado de algumas outras pessoas Pelo fim da escravidão no Brasil Ele daria pequenas tarefas a ela Como varrer a casa Ou lavar os pratos E em troca Ela poderia comer Beber Dormir na grande casa Além de receber uma modesta quantia Como salário Isso Até que ela pudesse Se virar sozinha No entanto Esse homem Tinha uma esposa Que em segredo Odiava Todas as pessoas Que tinham a pele negra Então Em uma certa tarde O homem viajou Para tratar de negócios E A jovem negra Ficou sozinha Com aquela mulher Durante o dia Ela lavava os pratos Enquanto cantava Vida dura Oh pobre vida De tantas lutas Sobrevividas Estou cansado Estou tão triste Mas sou Meus desejos São tão humildes E vou levando Vou passo a passo Ganhando a vida Perdendo a vida Quando a mulher Parefa A mulher Má Bagunçava tudo Jogava as panelas Pelo chão E espalhava o lixo Pela casa Quando a pobre moça Retornava A mulher A encarava Com Ódio Arrume tudo Negra imunda Dizia ela Vocês Não tem alma Não tem direito Ao céu Quando morrem Virão apenas Um monte De poeira E lá ia A pobre moça Se colocando A arrumar tudo Novamente E isso Se repetiu Durante dias E dias Até que A pobre moça Não aguentou Tanto sofrimento E pôs fim A própria vida Quando o marido Retornou de viagem Não entendeu O porquê Aquilo havia ocorrido E sua mulher Ainda Difamou a moça Dizendo Que ela não gostava De trabalhar Que a desrespeitava E que ainda por cima Estava roubando Alguns pertences Da casa Entretanto Um mês depois O homem novamente Precisou viajar E novamente A mulher Ficou em casa Na primeira noite Ela fez um banquete Chamou alguns amigos E fizeram uma festa Ao final da noite A casa Estava imunda Mas ela estava Muito cansada Para cuidar daquilo Decidiu que Pela manhã Chamaria alguns empregados Para dar uma faxina Então Subiu para dormir Em seu quarto Porém naquela noite Ela acordou Com um barulho Que vinha da cozinha Peço a benção Oh por favor Se no céu Mora um Deus de amor Dê-me força Quero ajudar Estou prestes a desistir Peço o teto Peço o teto Boa comida Um banho mono Cama macia Crianças rindo A esperança Enfim Enfim Parecia Que alguém Estava cantando Da mesma forma Que aquela moça Que ela tanto maltratou Ela apanhou Ela apanhou um velho Revolver Do seu marido E começou A descer As escadas Ela pensava Que algum Empregado Vingativo Havia entrado Na sua casa Sem permissão Talvez Tentando Lhe pregar Uma peça Ela Não iria Perdoá-lo Por tamanha Insolência Mas ao chegar Não havia Ninguém lá E pro seu espanto A casa Estava Simplesmente Impecável Toda a sujeira Que seria preciso Pelo menos Meia dúzia De empregados Pra dar conta Havia desaparecido Na cozinha A montoeira De louça suja Na pia Havia sumido Estava lavada E guardada No seu devido lugar E o chão Impecável Sem sequer Um grão De poeira Quando o marido Retornou De viagem Encontrou Sua mulher Enforcada Na mesma árvore Em que a jovem Havia se matado O que disseram Foi Que ela havia Ficado louca E que dizia Ouvir alguém Cantando Todas as noites Na cozinha Entretanto Quase Um século Depois Ainda Nos dias De hoje Quem passa Próximo Ao velho Casarão Se prestar Atenção É capaz De ouvir O canto De sofrimento Da pobre Moça A velha Senhora O policial Se sentou No sofá Com a caneta E a caderneta Nas mãos A velha Senhora Veio Com uma xícara De chá E a colocou Na mesa Em frente A ele Antes de me levar Para a delegacia Talvez Eu devesse Eu devesse Lhe dizer Por que Fiz isso Senhor policial Fica muito Solitário Por aqui Como percebe Já sou uma velhinha E os jovens Não parecem Querer Passar Algum tempo Comigo Eu gosto De sentar E conversar O policial Olhou para ela Impassível A senhora Ogui Foi a primeira Disse ela Enquanto Se sentava Em sua Confortável Poltrona Me lembro Como se fosse Ontem Ela veio A minha porta Vendendo Produtos De beleza A convidei Para dentro E fiz Uma xícara De chá Para ela Então Fui até A cozinha E peguei Meu machado Assim Quando ela Menos Suspeitou Eu rastejei Atrás dela E cortei Sua cabeça O próximo Foi O senhor Bigelman Ele era Um encanador E veio Para consertar Alguns vazamentos Nos meus canos Enquanto Ele dava Uma pausa No trabalho Eu fiz Uma xícara De chá Para ele Então Tirei Meu machado De trás Do sofá E cortei Sua cabeça Também O terceiro Foi O jornaleiro O pequeno De Wattings Eu disse A ele Para entrar Enquanto Eu procurava Minha bolsa Ele Não bebeu Chá Então Eu dei A ele Um prato De biscoitos Ah Esses garotos Não conseguem Resistir Aos saborosos Biscoitos Da vovó Enquanto Ele Mastigava Os biscoitos Comecei A bater Com um machado Na cabeça Dele Até que Ela caísse Eu Enfiei Todas as Cabeças E as Coloquei No meu armário Eu Falo Sempre Com eles Dia E noite Isso Ajuda Na solidão O único Problema Era O que fazer Com os corpos Eu Não conseguiria Guardar Todos eles Teria sido Muito Trabalhoso Então Eu Encontrei Uma solução Bem Engenhosa O que Eu fiz Foi Simples Eu Guardei Apenas Um corpo E usei Para todas As cabeças Quando Eu estava Estava cansada De falar Com um Deles Eu Tirava A cabeça Colocava De volta No armário E colocava Outra cabeça No corpo Não é Inteligente? O policial Não respondeu Nada Bem Eu estou Ficando Um pouco Entediada Com a nossa Conversa Senhor Oficial A velha Senhora Disse Com um Profundo Suspiro Ela Se levantou Tirou A cabeça Do policial E colocou De volta No armário Então Ela pegou A cabeça Da vendedora E a colocou No corpo Oh Boa tarde Senhora Ordway É tão bom Ver a senhora De novo Como tem andado Os Prisioneiros Prisioneiros Contam Que Há muitos Anos Atrás Nos Tempos Dos Reis E Lordes Dois Prisioneiros Condenados A morte Foram Escoltados Até Um Gigantesco E Luxuoso Salão Lá O rei E centenas De súditos Esperavam Com ansiedade Para ver o show Enquanto isso Comiam E bebiam A vontade Os presos Foram Deixados Diante De Três Estranhas Portas O rei Então Diz Que A cada Um Deles Seria Concedido Dois Direitos O Primeiro Fazer Uma Pergunta Ao Oráculo Que Por sua Vez Só Poderia Dizer A Verdade E O Segundo Escolher Uma Das Portas Onde A Sua Sentença De Morte Seria Executada De Imediato O Primeiro Homem Se Aproximou Do Oráculo Qual Das Passagens Me Trará Menor Dor A Plateia Fez Um Uh Demonstrando Admiração Pelo Rápido Raciocínio Do Condenado O Velho Oráculo Sentado Sobre Um Tablado De Madeira Apontou A Terceira O Preso Respirou Fundo Retirou O Trinco E Puxou A Maçaneta Da Porta Imediatamente Uma Enorme Labarida De Chamas O Envolveu Queimando O Seu Corpo Vivo Numa Velocidade Assustadora O Homem Berrava Sem Parar Enquanto Se Contorcia De Um Lado Para O Outro Sobre O Piso De Mármore Em Uma Agonia Infernal E Assustadora O Fogo Se Apagou E Ele Ficou Lá Queimando Gemendo E Choramingando Como Um Cão Recém Nascido Demorou Alguns Minutos Até Que Ele Finalmente Morresse Um Dos Guardas Se Aproximou E Retirou O Cadáver Que Mais Se Parecia Com Um Enorme Pedaço De Carvão Com Os Olhos Emarejados E Uma Fisionomia De Revolta O Segundo Prisioneiro Gritou Para O Oráculo Seu Seu Desgraçado Por Que Você Mentiu O Oráculo Respondeu Em Uma Voz Calma Eu Não Menti Os Olhos Da Vítima Se Arregalaram E O Seu Rosto Perdeu A Cor Agora Escolha Qual Das Duas Será Sua Porta A Criatura Na Caixa Era Somente Mais Um Dia Normal Eu Estava Voltando Da Escola E Como De Costume Sempre Passava Numa Livraria Antiga Para Saber Se Tinha Algo Interessante Para Ler Além Dos Livros O Lugar Também Comprava E Vendia Algumas Peças De Antiguidades O Dono Já Devia Ter Perto Dos Seus 80 Anos Como De Costume Fui Até Ele E Perguntei Se Tinha Algo Novo Que Eu Pudesse Ler Ele Esboçou Um Estranho Sorriso De Livro Não Mas Chegou Hoje Algo Bem Mais Interessante Pode Pode Ser Que Seja Muito Útil Para Você Ele Foi Até Os Fundos Da Loja E Retornou Segurando Uma Estranha Caixa De Madeira O O Que Pode Ser Tão Interessante Em Uma Caixa Eu Perguntei A Ele Não É Uma Caixa Comum Coloque O Nome De Alguém Que Você Odeia Nela E Veja O Que Acontece Ele Me Entregou A Caixa E Pediu Para Que Eu A Levasse Comigo Eu Obedeci Chegando Em Casa Fui Cuidar Dos Meus Afazeres No Meio Da Tarde Enquanto Eu Tentava Estudar O Cachorro Do Vizinho Não Parava De Latir Aquilo Me Irritava Profundamente Foi Quando Eu Me Lembrei Do Que O Velho Homem Havia Me Dito Rex Era O Nome Do Cachorro Escrevi O Seu Nome De Forma Despretenciosa No Papel E O Coloquei Na Caixa Mas As Horas Se Passaram E Nada Aconteceu Bobagem Eu Pensei Comigo No Outro Dia Novamente Acordei Cedo Para Ir A Escola Guardei A Caixa No Meu Guarda Roupa E Saí Mas Assim Que Eu Cheguei Na Calçada Pude Ver Através Do Portão Do Vizinho Rex Caído Com Seus Olhos Esbugalhados E Com A Língua De Fora Como Se Tivesse Sido Esganado Com A Própria Coleira Seria A Caixa Algo Realmente Real Fui Para Escola Com Aquele Pensamento Me Sentei No Meu Lugar De Costume Mas A Minha Mente Estava No Que Havia Ocorrido Eu Precisava De Mais Um Teste Comprovar Que Aquilo Realmente Não Havia Sido Uma Simples Coincidência Escuto Um Barulho Alto De Um Tapa Claro Era George Thompson O Valentão Da Nossa Sala Como Sempre Com Seus Amigos Babacas Se Divertindo A Custa Dos Nerds Eu Já Havia Sido Uma De Suas Vítimas Eu Podia Usar O Nome Dele Se O Poder Da Caixa Fosse Real O Mundo Não Sentir A Falta De Alguém Como George Assim Que Cheguei Em Casa Retirei A Caixa Do Guarda Roupa E Coloquei O Nome De George Dentro Dela A Fechei E Guardei Novamente Se Tudo Ocorresse Como Antes No Dia Seguinte Ele Estaria Morto Acordei Pela Manhã E Fui Para A 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 George Não Havia Parecido Bom Mas Aquilo Não Significava Nada Foi Então Que Assim Que Voltamos Do Intervalo Uma Senhora Com Roupas Simples E Até De Certo Modo Velhas Entrou Na Sala E Começou A Conversar Com O Professor Ela Chorava Profundamente Ela Era A Mãe De George Ela Contava A Ele Como O Seu Filho Havia Tido Uma Morte Horrível Seu Corpo Foi Encontrado Pela Manhã No Quintal De Casa Completamente Esfolado Com Seu Sangue Preenchendo Todo O Quintal Vítima De Uma Verdadeira Carnificina As Palavras Daquela Pobre Mulher Me Atingir Profundamente Que Merda Eu Havia Feito Ele Podia Ter Sido Um Babaca Na Escola Mas Morrer Esfolado Por Ser Um Valentão Na Escola Eu Acho Que Aquilo Havia Sido Demais Eu Precisava Devolver Aquela Caixa Ou Mesmo Queimala Acho Até Que Essa Opção Seria A Mais Viável Para Que Ela Não Chegasse A Mais Ninguém Voltei Correndo Para Casa E Abri O Meu Guarda Roupa Mas Merda A Caixa Havia Sumido Revirei O Meu Quarto Mas Nada Corri Até A Cozinha E Minha Mãe Preparava O Almoço Em Cima Da Mesa A Sua Frente Estava A Caixa Mãe Você Pegou Essa Caixa Lá Das Minhas Coisas Oh Eu Só Peguei Emprestada Você Não Se Importa Não É Mas Pegou Emprestada Para Que Para A Festa Da Empresa Ela Serviu Direitinho Para Sortear Os Nomes Do Amigo Secreto De E Mãe Amo A CIDADE NO BRASIL